Vamos colocar o avental, então, para nos prepararmos para essa super dica para você aí de casa, viu? Porque quem disse que eu não faço nada nesse programa? Agora chegou a minha vez de fazer arte e mostrar para vocês, porque não só arte, mas também uma baguncinha boa, né? Hoje eu vou colocar literalmente a mão na massa, ou melhor, na argamassa. E vou ensinar para você aí de casa como fazer esse quadro decorativo. Você pode fazer um suporte de vela, você pode fazer um cachepô, como nós estamos vendo aí as ideias, né? E as possibilidades, pode ser de flores, né? Ali a gente colocou flores artificiais. Você pode colocar vasinho de vidro, vasinho de madeira, vasinho de galvanizado. Pode pôr suculentas. Boa, diretor! Gostei! É, fica bonito mesmo. Certo? Vamos agora, gente, só uma coisa muito importante, é você se utilizar de luvas, né? Porque a argamassa não é ideal ter contato com a nossa pele. Certo? Então, nós vamos precisar de... Esse aqui é para quê mesmo, Sarenha? Ah, tá, esse aqui. Olha só, nós vamos precisar de argamassa. Você encontrou assim, né? 10 quilos, você pagou quanto? 9,90? 5 quilos, você pagou 9,90. Né? Então, essa argamassa que você já encontra, é um cimento já preparado com areia, que torna a peça muito mais resistente. Então, o que você vai colocar? Gente, não tem uma medida certa, tá? Você vai colocando argamassa e água e vai misturando, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos pôr um pouquinho de água e aí você vai misturando aos poucos, certo? Olha só. Vai comentando lá no nosso Instagram e também leva... Ai, caramba! Vocês gostam, né? Parece que vocês torcem para fazer o negócio. Ontem eu fiquei com a Sarenha aqui fazendo o negócio, fiz tão bonito o negócio. Deixa eu limpar aqui, porque eu já fiz sujeira. É por isso que coloca o negócio na mesa aqui, ó. É que levanta uma poeira. Vocês viram que eu estava até abanando aqui, né? Porque de poeira já basta a secura do ar, né? Vamos ver. Ó, você que está com reforma aí na sua casa, aproveita o cimento aí para fazer essa peça. Ó, vai misturando, tá vendo? Ainda precisa mais argamassa. Então, nós vamos precisar, mais ou menos, é uma quantidade igual de argamassa e água, tá? O ponto, gente, para vocês terem uma noção, é uma textura parecida com a de iogurte, tá? Ó lá, vai misturando, certo? Com muito cuidado, porque o ideal seria ter uma bacia alta aqui, né? O que apareceu esse negócio aqui? É, veio junto, né? De brimte. Vai mexendo. Eu acho que vai precisar mais argamassa. Tem que misturar bem. Essa parte é a mais trabalhosa, vamos dizer assim, mas nada demais também, né? Nada demais, é tranquilo. Ó. E o legal é que fica uma peça diferente. Gente, você pode depois pintar, você pode decorar, como você quiser. Ah, agora tá quase formando, ó. O legal é isso, você ir dosando e colocando na medida e aos poucos a quantidade de água e argamassa. Olha, já tá formando, já tá formando. Só que você precisa misturar muito bem. Você precisa deixar essa massa aqui homogênea. Ó, tirando, tem, ficam umas pedrinhas acumuladas de pó e aí você precisa alisar bem. E o segredo pra isso é mexer. Nessa hora vai o braço. Nessa hora tem que pôr aquela música lá, mexe, mexe, mexe. Tá vendo a textura, gente, ó? É essa textura aqui, ó. Não parece uma textura de um iogurte? Né? Ou se vocês quiserem outra referência aí. Bom, feito isso, agora nós vamos pegar uma forma, que é a que você quer dar o molde, né? Aqui no caso, a gente tá utilizando essas de plástico. Você encontra super fácil, né? Você precisa untar. Esse aqui é óleo de cozinha mesmo. Nós vamos passar pra gente conseguir depois desmoldar essa peça, certo? Não se esqueçam de passar aqui na lateral dessa travessa aqui, tá? Passa bem, cobre bem. Depois de passar, agora é só despejar. Que ruflem os tambores! Ai, ai, ai. Ó, vai colocando aqui. Certo? Gente, também é importante você deixar todos os utensílios que você for utilizar somente pra essa finalidade, né? Não vai misturar com utensílios de culinária, lá da cozinha. Colher, por exemplo, travessa, deixa só pra isso. Ó. Você dá uma alisada assim, depois pode até dar umas batidinhas assim. O que eu gostei de fazer numa das peças que eu fiz ontem, é alisar aqui com a própria colher, pra ficar bonito, tá? Pra ficar bem certinho. Pode bater assim também. E agora que vem o negócio, porque você vai pegar potes que você tenha em casa, né? Ou que você comprou, e nós vamos colocar pra moldar aí, formar esse suporte de vaso, né? Então aqui no caso, nós vamos pegar esse aqui, ó. Pode ser até pote de palmito, pote de maionese. Não sei se ainda tem pote de maionese de vidro. Esse aqui me parece ser de maionese. Aí você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa importante é você colocar a argamassa lá pra dentro, ó. Pra ela, de fato, fixar essa peça aqui, esse vidro, tá? Colocou. A gente quer fazer também um suporte. Gente, então, eu vou fazer um... Pegamos aqui um potinho de vidro, ó. Passa o óleo, que é óleo de cozinha mesmo, e vamos colocar aqui, ó. Certo? Deixa secar bem, que esse aqui vocês depois vão entender pra que que é. Deixa secar bem, e aí nós vamos agora desmoldar, ó. Ó que interessante. Deixa secando bem, de um dia pro outro. Tira aqui essa parte, e agora nós vamos tirar... Será que vai sair? Ai! Saiu. Ah! Uau! Ó lá. Tirou, já tem pronto. Aí você lixa, né, pra dar um acabamento. Pega aqui um cordão de sisal, ó. E você pode fazer o suporte pra você encaixar e pendurar. Você passa aqui por essa parte aqui, ó. Ó lá. E aí você já tem pronto o seu trabalho. Tá vendo só? Olha aí, ó. Ai, põe a vela, né? Criativo! Vamos pôr a vela. Criativo, né, gente? Tá vendo? Parabéns! Ficou, não ficou? Ah, gostei. Deu certo, Sarinha! Deu certo! Você pode pintar, a gente tem que deixar bem, tá? Tá?